A propósito disso, esse episódio de agressão em uma casa noturna, aqui na região sul, segue repercutindo. O caso está sendo investigado pela delegacia de Imbituba. E agora, o repórter Juno César volta ao programa e nos traz mais informações sobre essa investigação, Juno. Fato que aconteceu na noite de sábado para domingo. As imagens, elas são bastante impactantes, inclusive. Elas mostram um jovem de 23 anos de idade, esse jovem sendo agredido por seguranças. Inclusive, tem parte do vídeo aí que o segurança pega até um pedaço de madeira para bater nele. A casa noturna, ontem, acabou, então, se pronunciando a respeito desse assunto. Lançou uma nota e disse que, no primeiro momento, os jovens que estavam no local estavam fazendo uma ruaça aí dentro da casa noturna, chutando, dando socos na porta do local, chegando até mesmo a danificar, a quebrar a porta desse local. Os seguranças pediram para eles pararem com essa situação. Eles não pararam, inclusive, começaram a lançar garrafas contra os seguranças dessa casa noturna. Por conta disso, toda essa confusão generalizada aconteceu. O delegado responsável pelo caso também se pronunciou a respeito do assunto. Ele disse que há uma investigação em andamento. Olha que interessante a situação. No momento, nas mãos do delegado, só há um BO, só há um boletim de ocorrência da casa noturna contra essas supostas vítimas. Segundo o delegado, a casa noturna fez um boletim de ocorrência porque as vítimas acabaram danificando a casa noturna, criaram uma confusão naquele local. Então, há um boletim de ocorrência da casa noturna contra essas pessoas. Mas não há, nesse momento, um boletim de ocorrência das pessoas, das próprias vítimas que denunciaram a agressão contra a casa noturna. Segundo o delegado, eles até foram até a delegacia no último domingo, perguntaram se esse boletim de ocorrência poderia ser feito em Florianópolis. O delegado disse que tudo bem, poderiam fazer lá, só que ninguém apareceu. Ou seja, não há ainda um boletim de ocorrência das vítimas contra o pessoal dessa casa noturna. Enquanto isso, claro, continuamos acompanhando esse caso. Muita coisa ainda pode acontecer e mais informações, claro, que você pode acessar o nosso portal ND+. Ali tem a nota e todas as informações a respeito desse assunto. Continuamos acompanhando o caso. Voltamos ao estúdio.